As águas empurram muito alto. As águas, elas rasgam a própria pele para se transformar em pessoas melhores. Em pessoas, as águas se transformam em uma ave melhor. Elas arrancam as suas próprias pelas. Elas apolam as suas garras para que nasçam garras mais novas. Então, a gente precisa se espelhar nas águas. A gente precisa voar mais alto. Voar sim, sonhar. As águas, até para correr, elas escolhem um lugar muito alto. Elas vão para o topo, lá para o topo das montanhas. E lá elas padecem. E lá elas também constroem os rios e os rios. E quando elas constroem os seus rios, elas fazem pele de plomas, lugares macios. E ali, elas vão ter ensinado os seus filhos a voar. E não é fácil. E para ela fazer isso, ela começa a tirar o que é de conforto dos seus rios. Ela começa a tirar todas as estruturas, todos os acessos que possam trazer conforto tão necessário para o crescimento daquele filhote. E aí, daqui a bolsa vem gravando. Super incômodo. Mas sempre tem aquele profissional. Eu disse profissional. Sempre tem aquela ave que se esconde no meio dos tradécios e diz, Ah, aqui está bom. Me deixe aqui. Não quer voar. Não quer procurar. Não quer ousar. Não quer se aventurar. É normal. As vezes caminha aqui. Mas para mim está bom. Para que eu vou atrás? Eu vou ser só mais um. E aí, amanhã, que é pensada, ela começa a encontrar os seus filhos para o primeiro voo. E tem uma hora que vem um lá que tem seus medos. E diz, eu vou nada. Não tem perigo de voar. Mas amanhã vai. Empurra. E como a águia, ela consegue fazer que alguns voam. Os que voam, ela reconhece. Os que voam, ela se viva. Os que ainda estão comendo, ela tenta se viva para quem vai mais longe. Mas tem alguns que se araram, viu? Se agarra, não quer ele ir. E ela vai e larga aquele filhote para o voo. E quando ele está voando, ele despeca a luz. Mas ela é rápida. Porque a águia. E aí, a águia vai. Quando ele está chá no chão, ela segura aquele filhote. Opa! Foi o bobo. E ela traz o bobo. E ela diz, você vai voar novamente. Ha! Tá bom, não é? Na próxima semana, não, você vai voar. E você vai do novo. E ela se viva até que este filhote consiga voar. Isso é um pouco que o nosso secretário, que o nosso perfeito tenta fazer com vocês. Ou, desculpa, é só os filhotes que estão. Vai tomar. E aí, olha, o que é que acontece? Um dia o filhote volta e agradece por todo o seu sujeito, por ter saído da sua zona de conforto. Então, você tem que... Volta um pouco, mas, prece. Então, você tem esses três profissionais. Aquela que come o que quer. Porque ela é rápida, porque ela escolhe, porque ela é determinada, o que ela busca, o que ela voa, o que ela ouça e o que ela se transforma. Mas, nós temos dentro de nós um pouco de papagaio. E nós temos dentro de nós um pouco de urubu. Mas, a gente tem que, aos poucos, apagar e arrancar o papagaio que existe em nós, o urubu que existe em nós e cada vez mais nos vai cuidarmos para ser desagradável.